A questão que é essencialmente também museológica, que isso nos vem da museologia. Todas essas regras, ambientes em que esses objetos indígenas ficarão a salvo, não só das intempéries, também de incêndios, do ataque de insetos, do mofo, enfim, de formas a preservá-los o máximo possível. Tanto que na nossa coleção nós temos peças centenárias, temos coleções absolutamente bem preservadas e que têm mais de 100 anos, como é a coleção do Korkenberg, que é de 1905. E tem coleções também do Feijão de Vila Nova, que é de 1902. Essa coleção, inclusive, é o único testemunho material desses povos, que é o Jirama Amraire, que é um povo caiapó, daquela região agora de Conceição do Araguaia, e que é o Museu Géldeo, que tem a única coleção desse povo indígena. Então, esses protocolos de salvaguarda, condicionamento, isso é uma das garantias. A outra garantia que pode ser é a documentação dessas coleções. Uma documentação que é uma documentação escrita, digamos, um fichamento, o mais completo possível, com medidas, identificação botânica, zoológica, de cada objeto, uma fotografia. Então, tem uma documentação individual de cada peça dentro da coleção e da coleção nela mesma. E essa documentação, ela precisa ser disponibilizada, porque ela é tanto interna, uma documentação, que é o que permite também fazer esse controle, porque é através dessa documentação que você sabe, você vê como a peça está. Porque uma das piores coisas para um acervo é ele ser colocado num lugar e nunca mais ser mexido. Os objetos têm uma vida, uma vida particular dela mesma, uma vida regressa e depois uma vida na instituição. Então, não podem ser nem consideradas nem tratadas como coisas mortas. São coisas que têm vida. Muitos povos indígenas vêm nas nossas coleções e eles dizem que os objetos estão aí e eles estão sofrendo, porque eles não podem mais, por exemplo, os maracás, dançarem como eles dançavam na aldeia. Agora, essa documentação, ela precisa também ser disponibilizada, sobretudo nos momentos atuais, e disponibilizada através de mídias, enfim, de publicações, publicações de livros, de catálogos, de artigos e também de sites. Porque a grande questão dos povos indígenas e das coleções etnográficas é que muitos povos indígenas não sabem que tal museu detém coleções de seus antepassados. Então, isso também no grande conjunto dessa questão dos povos indígenas é a acessibilidade deles ao acervo. E essa acessibilidade, ela se faz de diferentes formas. Uma delas através das publicações, através dessa disponibilidade, através da mídia. Estamos tentando criar uma base de dados, eu acho que é isso, eu sou meio ruim nesse negócio, que seja de fácil uso para nós e que possa, como que eu vou dizer, atender a todas as nossas necessidades. Isso se chama o CINCE. Paralelo a isso, tem uma parte das nossas coleções que está aqui nesse site, Amazonia Museu Network. Mas é uma parcela muito pequena. A nossa coleção etnográfica tem cerca de 15 mil peças. Aqui vão ser apenas 2.600 peças, mais ou menos, porque são as peças dos povos indígenas representadas nas nossas coleções e representadas nas coleções do Museu de Couture Guianaise de Cayena e do Stiching Surinames Museu de Paramaribo. Então, são esses povos indígenas, tem nos três países, e os três museus têm coleções desses mesmos povos. Então, é uma base de dados do que esses três museus têm de acervo comum. Isso aqui já está até bastante adiantado. Então, basicamente, temos essas duas possibilidades. Como conciliar práticas e protocolos que são, de alguma forma, bastante ortodoxos, dos técnicos de museus com as práticas dos povos indígenas. Alguns avanços foram feitos, porque isso é um diálogo extremamente complexo. Alguns avanços foram feitos. Um deles é essa tal da acessibilidade. Os povos indígenas saibam em que museus têm peças oriões. Outros povos consideram que os museus, sim, guardam para eles, quando eles quiserem, depois voltarem a se apropriar. Essa curadoria compartilhada tem também. E aqui, nós, assim, com um certo orgulho, posso dizer que o Museu Geldt está na frente de outros museus. Vou explicar. Uma das coisas é acondicionar os artefatos de forma semelhante ao que ele é acondicionado nas aldeias de onde ele está. Então, aqui, nós não temos, como em outros museus, não citarei nomes, flechas em pé. Todas as nossas flechas são deitadas, porque todos os povos indígenas guardam as flechas deitadas, os arcos deitados, em geral, nas palhas das caras. E é assim. Então, isso também. tem plumárias que são enroladas e outras formas de guardar. Então, isso também é. Também faz parte dessa curadoria compartilhada. E territórios, sim, de afirmação política de identidades diferenciadas. Então, isso ocorre, sobretudo, nas exposições. Porque nós estamos falando só das reservas técnicas, mas nos espaços museais tem dois grandes espaços possíveis de atuação dos povos indígenas. Na reserva técnica, que é, digamos, um espaço oculto, da invisibilidade, sobretudo, e o espaço da exposição, que é um espaço de visibilidade por definição. Então, esse discurso nas exposições é que os museus precisam ter, sobretudo, o Museu do Índio avançou muitíssimo nisso. Todas as exposições, acho que mais ou menos, que eu saiba há mais de dez anos, são todas feitas com os povos indígenas. Elas expressam o discurso ameríndio. ameríndio. Obrigado.